E fala aí pessoal, beleza que é o Renan? Bom, tentando gravar pela tésima vez Sonic CD e vamos fazer essa série completinha, detonando o jogo inteiro. Pois, esse jogo é só fazer uma coisa de ir pro passado, destruir uma cápsula lá e pegar as esmeraldas e já era. É, eu já tentei gravar duas vezes e deu errado na abertura do jogo. Vamos ver esses convictos em que a FPS não trava, vamos lá com o Sonic, vai! É, eu já tentei gravar, vamos lá! É, eu já tentei gravar! E começamos a palm tree, alguma coisa. Bom, esse jogo aqui tem uma coisa que se esperar 3 minutos ali exato, você morre por alguma razão. E bom, a gente precisa coletar 50 anéis para pegar o estágio especial, ele tem o super pilote, que é aquela corridinha ali, e a gente tem que ir pro passado pra destruir uma máquina. E eu tô jogando a versão remake de PC. É assim que fala? Não sei. Ok, pegou um checkpoint. Não tô nem aí pra velocidade. Eu preciso só pegar o passado e ir embora. Vamos, vamos, Sonic, vamos! Isso! Bom, pra você pegar o passado, destruir uma coisa e pegar outra coisa. Cara, é muito complicado esse joguinho aqui. Vocês não tem ideia. Opa! Eu não posso tomar nem dano também. Essa plataforma funciona de uma maneira estranha. Eu não quero ir pro futuro. Eu não quero ir pro futuro porque eu tenho que pegar uma coisa no passado. É, eu acho que é... É pra cá, pra cima. E... Aqui e... Ela vai estar aqui em cima, né? Ah, ela tá... Cadê a bossa os negócios? Opa! Opa! Acho que tá aqui. Ahn... Não. Eu não vou lembrar de nada desse jogo, né? Maravilha. Tinha um bicho ali que podia ter me atingido. Ai. O que tem aqui? Ahn... A gente não pode cair pro fim da fase. Eu não sei nem aonde é mais o fim da fase. Ok, isso daqui. Destruído. E... Eu matei o bicho? Matei. Beleza! A fase pode passar agora e vamos embora. A Emma não tá aqui e a gente vai fazer os estágios especiais. Mas eu vou cortar eles porque... Vai demorar pra caralho. Então... Cortando aí pra vocês. Esmeralda coletada muito facilmente. É só você destruir todos os robôs aqui e... Pegar um... Como é que fala? Um certo negócio aí. Se você der merda nesse estágio, tipo, te falta um segundo. Aperta start muito rápido. Vai no main menu e pronto. Você volta direto. No emulador de... 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 Mega Drive... Mega Drive? Não. Sega CD ou... O... O... Próprio console... Da... Dos... É... O console Sega CD. Fudeu, cara. Tu vai ter que refazer tudo de novo e ir ali. Tem uma plaquinha... Que eu quero. Passado. Ok, ok. Eu tenho que pegar a velocidade, pegar a velocidade, pegar a velocidade. E pegamos a velocidade o suficiente. Bom, eu tenho que pegar todas as coisas do passado. É... Destruir todas aquelas coisinhas do passado. Eu não posso pegar futuro. E pegar o suficiente de anéis pra passar pro... Pro... Estágio especial. Bom, aqui o negócio eu acho que tá bem em cima. Eu não lembro de nada desse jogo, véi. Primeira fase vai ser assim, tranquilíssimo. Já as outras vão ser uma merda. Acho que o negócio tá aqui, hein. Eu não lembro... Lembro... Não! Aqui só tem uma vida que ele fala, yes, quando toca na vida. E que cada monstro... Não quero ir pro futuro, cara. E que cada monstro... Não, 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 não. Aqui eu vou fazer um negócio... Não, 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 não. Que perder esse futuro aqui... Não, não. O negócio de perder o futuro é muito fácil. Se você ficar... Ficando uma mole e... Passando assim... Pelo menos é o que eu acho. Que eu achava que era. Bom, cortando até esse futuro sair de mim. Tá. Não vou conseguir. Eu não posso ir muito rápido. Também não posso ir muito lento. Ok. Onde tá? Eu quero uma placa pro passado. Ok. Aquele corte ficou esquisito, mas dane-se. Pra cá. Pra cima. O que que tem? Eu não posso perder meus anel também. Senão ferro com tudo. Bom, é só destruir um negócio do Robotnik aqui que você pega o final bom. Eu não quero futuro, velho. Cadê o negócio do Robotnik? Ok, ok, ok. Ok. Perdi o futuro ali. Mas eu tô procurando um negócio do Robotnik. Bom, vai ter essa ideia dos vídeos ficarem bem longos por causa dessa merda. Desse negócio. Aqui tem uma coisa esquisita. Aquele esquisito. Eu acho que é pra cá, pra cima. Eu acho. Não tenho total certeza. Ok. Temos o Spin Dash nesse jogo que funciona igual. Sonics que são bem clássicos. Ok. O que que tem que fazer? Cadê a merda? Não. Ok. Deve estar aqui em cima. Bem... Aqui! Aqui! Destruído. Vamos embora. Sai futuro. Vamos embora. Direto então... Olha o Metal Sonic aqui. É, a gente pode destruir esses negócios do Metal Sonic. Só que eu acho que é só... Não preciso destruir essas merda, né? Ah... E sempre vai haver um corte porque eu não vou ficar no estágio especial mostrando pra vocês. É... 3 minutinhos. Estão só nisso daqui. Só porque eu demorei. Beleza. Vamos lá. Estágio especial. Ligamos a vida. Beleza. Conseguimos aí. Rapidão. Rapidão não, né? Eu tentei três vezes lá. Eu fiz o bug do start, main menu, voltar pra lá e ganhamos mais uma esmeralda. Dois esmeraldas em um episódio. São quantas? São seis ou sete? Acho que são seis. Então só falta mais... Poucas. Eu não sei quanta. Mentira! Passa um... Só... 4! Aqui meu alho é Luan. Bicho tá! Olha só a música mudou! Viu? É que você tem que fazer isso pra... As coisas mudarem do nada. Vai ficar todo feliz! Eaaa! Sabão... Isso não fez sentido. Ah, eu queria subir pra lá. Será que eu consigo? Então o boss aqui. Esse boss é muito fácil. Olha o Agnes, tá rosa. Que errado, velho. É muito merda esse Agnes. Eu levei dano nesse boss. Maravilha, velho. Que burrice. Beleza, o boss não faz tanto sentido. E vambora. Girando. E aí. Falou. Beleza, conseguimos aí. Muito fácil. É o começo, né? É o começo ainda. Sonic Made a God of Future in Sonic Zone 3. Viu? Muda as coisas. Bom, no próximo episódio, colizam caia-as.